Aplausos Esta é uma placa Arduino, um pequeno kit que é uma porta de entrada para o mundo da eletrônica e da automação. Neste curso, vamos estudar como utilizá-la para construir pequenas ferramentas eletrônicas, robôs, sistemas interativos de baixo custo e de fácil programação. A Arduino é um projeto de hardware livre, de hardware aberto. É um projeto que está disponível para que qualquer um possa ler, estudar, desenvolver sobre ele, produzi-lo e até distribuí-lo. Seja você um artista, um estudante, um robista, um engenheiro procurando uma ferramenta para criar protótipos rápidos ou então um empresário procurando desenvolver um produto novo. Por que estudar Arduino? Por que estudar eletrônica hoje em dia? Todos nós já usamos computadores e celulares para se comunicar e se informar. Mas estamos passando por um momento em que as televisões começam a se comunicar com a internet, os nossos eletrodomésticos começam a se comunicar com os apps e os próprios carros começam a se automatizar e se dirigir sozinhos. Por trás desses sistemas existe um mundo todo a ser desbravado e conhecido. E a Arduino é uma plataforma desenvolvida para que leigos possam com facilidade programar e interagir com sensores, se comunicar com outros computadores, com a internet, por exemplo. Isso tudo de uma maneira fácil e com uma plataforma muito acessível. E agora nós vamos ver alguns exemplos de projetos construídos com Arduino. E agora nós vamos ver alguns exemplos de projetos construídos. Justo como a cat faz. E ele tenta de destruir todos os inimigos. E, sim, há 10 diferentes niveis com diferentes obstáculos. E, depois, há Lava também. E há um grande boss fight no final. E aí ... ...routine just to show that everything is working correctly, and then begins pointing at the ISS. It's really that simple... Aqui nós temos uma placa Arduino, dois sensores de infravermelho, e dependendo de onde a gente colocar essa bolinha aqui, ela vai demorar mais ou menos tempo. Aqui, na segunda posição. O som mede a distância do dedo até a placa, e assim a gente pode montar uma escala musical. Neste curso, nós vamos estudar Arduino a partir do robô Edu. Ele é um kit de robótica educativa construída sobre Arduino aqui na URGS. Com ele, nós vamos poder dar uma olhada em uma série de sensores e motores, e como eles todos interagem a partir do Arduino. Vamos poder também estudar as características elétricas, e como construir esses pequenos aparatos e ligar ele na placa. Na próxima aula, nós já vamos estudar como instalar a suíte de desenvolvimento da Arduino, a IDE, no seu computador, dependendo do seu sistema operacional. Música 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 Música